Bom, neste pequeno tutorial só vos vou mostrar como é que se pode fazer uma pequena previsualização de uma animação tanto ser para o pessoal do Mental Ray como para o Pós-Ouvil Ray, isto é uma previsualização do 3ds Studio e vocês não precisam de fazer a animação toda para prever se a câmera está boa, se os planos estão coletos vocês podem fazer uma previsualização muito rápida de todos os movimentos de câmera para isso, vocês vêm aqui, têm as câmeras configuradas, como é normal, já têm a vossa animação toda completa têm aqui o vosso tipo de animação, vêm então aqui à Tools, vêm então aqui onde diz Preview Graph Viewport vocês pensam que não estarão a recordar disso, mas nós falamos isto em animação vocês podem capturar, criar uma preview de uma animação e o que é que faz esta preview de animação? esta preview de animação é uma previsualização rápida aqui nesta Viewport, ele grava-vos isto por filme conforme as definições que vocês especificam e conforme a câmera que está escolhida aqui, então o que é que eu vou fazer? vou fazer Tools, eu queria saber como é que esta animação vai modificar e então, o que é que eu vou fazer? vou fazer Tools, vou fazer então Preview Graph Viewport, Create Preview Animation e aqui vai aparecer este menu em que aqui agora, vou especificar o que é que eu quero eu neste momento quero o Active Segment, porque o Active Segment tem a minha animação desde o 0 aos 312 que eu tenho ali podia apenas prever um exceto de animação podia escolher aqui escolho aqui o meu Frame Rate atenção que o vosso Frame Rate tentem utilizar, se vocês querem ter a certeza se o plano de câmera está bom se está a uma velocidade de bola utilizem então o número de frames por segundo que vocês estão a utilizar aqui eu neste caso estou a utilizar aqui 25 por isso aqui também vou utilizar 25 querem que isto seja em todas as frames eu quero que ela me pareça o mais real possível o mais parecido com o final possível e então aqui é que podem escolher o Output a minha imagem está, se eu tiver 100% da percentagem está gravada em 720p para mim pode ser vocês podem meter mais pequeno, por exemplo, 50% do Output Final ele vai dizer também que isto sai eu vou pôr a 100% não tenho problemas com isso aqui escolhem o tipo de objetos que vão aparecer neste caso eu só quero que apareça a geometria que é o que estamos ali a ver por isso eu vou desligar Particle Systems, Bones e o Active Grid vocês podem ligar as vossas Shapes vão aparecer as minhas linhas aqui lá que eu não quero as vossas luzes, as vossas câmaras, tudo o que está aqui no ecrã é o que vocês vão ver nessa animação eu neste momento só quero a geometria que é o que eu quero que apareça o Visual Style o que é o que é o Visual Style? o Visual Style não é nada mais nada menos que isto que vocês estão a ver aqui eu neste momento tenho em Shaded aquilo que está aqui Shaded mas eu posso pôr realista por faces consiste em item line, wire frame, box assim eu aconselho a verem em Shaded porque Shaded vocês vão ver sempre com este esquema de luz vocês já sabem que isto é bem realista e que isto vai ficar escuro mas podem escolher ink, color ink, estes temas todos vocês podem experimentar o que é que eles fazem eu entro a busca de Shaded não quero que apareçam uma edges não quero que elas apareçam não prefiro os highlights, background também não é preciso só quero que apareçam texturas onde elas existem se eu tiver isto aqui desligado aqui as texturas não vão aparecer mas pronto só quero que apareçam quero que essas texturas também estão corretas no suíto e aqui então vou fazer o meu Output normalmente ela vem como AVI vocês aqui só tem um, dois ou três isto foi abaixo por isso tive que reiniciar de novo então o que eu estava a dizer aqui Output vocês podem escolher logo como AVI aqui o que interessa é o método de compressão do AVI o AVI eu não aconselho muito, não é o melhor pelo menos para mim aqui vocês podem renderizar diretamente para filme porque vocês não vão fazer cortes nem montagem nenhuma é só uma previsibilização, não é preciso estar a renderizar para imagens mas eu costumo gravar como MP4 ou AVI ou QuickTime aqui acho que só dá QuickTime aqui também uma coisa que eu não esqueci, render Output se vocês tiverem por exemplo 1080, aqui vocês não vão conseguir fazer Output de 100% ou 80% dos 1080 mas pronto, é o que eu digo, também não interessa o que interessa é vocês verem se a vossa animação está correta e se os ângulos estão bem e essas coisas assim então, vou desligar 100% então vou aqui passar para custom file porque eu não quero AVI e vou gravar no local qualquer como move vou gravar como teste vou gravar como teste 2 porque já tinha gravado um antes teste 2 como move vou fazer save desculpem move teste 2 save 29,97 fotogramas qualidade ótima faço ok e aqui escolho qual é o viewport neste caso é a minha camera final camera e faço create quando faço create desculpem lá acho que escolhi o método realista ainda não o vi por isso é que isto vai ficar escuro se eu tivesse escolhido o shader disto ia ficar clarinho isto neste momento já está a fazer render como vocês estão a ver aqui estão a passar as frames como vocês podem ver isto é rápido embora eu tenha 9 milhões de polígonos isto está a ser rápido vocês estão a ver que passa quase 1 segundo cada frame vai ser rápido a fazer eu vou cancelar porque não é preciso estarmos aqui a ver isto tudo a fazer por isso para em 1 ou 2 minutos eu faço esta pré visualização por isso vou cancelar e vou deixar com a pré visualização que fiz stop ok já tenho aqui aberto o que eu fiz inicialmente com o shader dinamco ao realista que o realista é aquilo que ficou escuro como vocês podem ver o que eu estou aqui a capturar é a minha tela e eu vou passar para vocês verem como vocês estão a ver a camera está a andar em tempo real e eu consigo ter a percepção se está muito lenta se está muito rápida se tem algum plano fora se está a passar por cima de algum objeto consigo ver isto tudo e foi uma pré visualização muito rápida que eu fiz da minha animação final se vocês veem que isto aqui está correto basta então depois criar as pré-definições tanto no mental ray como no v-ray e renderizar então a animação final isto também serve para animações de personagens serve para qualquer tipo de animação para vocês verem se a animação do personagem está fluida ou não por isso serve para tudo antes de vocês renderizar a animação final e verem se têm erros por isso nunca se esqueçam de fazerem isto primeiro eu só estou a recordar porque certamente já se terão esquecido de tudo